Entendendo que o que mais agrava a nossa saúde é o excesso de carboidrato refinado, que está muito concentrado em açúcar, farinha e açúcar, combinado com a gordura ruim, com a gordura inflamatória, com os óleos de sementes. São os produtos de pastelaria, as massas, sorvete, doces, certo? E é tudo isso, todos esses alimentos, esses junk foods, que mexem com o nosso hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, eles controlam a nossa saciedade e aumenta muito o nosso apetite. E a gente começa a se desconectar com a nossa intuição, com a nossa essência, com a nossa natureza.